Olá pessoal, olha eu aqui mais uma vez, Sandra Arte com papel, estou chegando aqui pessoal com mais um personagem, um bonequinho feito com papel por Sandra Arte com papel, então vamos ver quem é esse personagem, tá pessoal? Aqui ó, vocês conhecem pessoal, esse personagem aqui é o Ben 10, né? Só que ele tem, ele vai se transformar pessoal, ele vai se transformar no Homem-Aranha, então vamos ver, mas vamos logo mostrar o detalhe do Ben 10, né? Aqui ó, fiz assim dessa forma, tá? No corpo próprio do boneco, no corpo do boneco eu fiz o Ben 10, tá pessoal? Então vamos colocar daqui a pouco a transformação, fica aí até o final do vídeo para você ver a transformação do Ben 10 no Homem-Aranha. Aqui ó, vou mostrar para vocês o detalhe aqui, alguns detalhes, isso aqui ó, sapatinho aqui é do Ben 10, coloquei até errado, tá? Vou tirar ele aqui que eu estava colocando, aí acabei colocando errado, que a frente é para cá, tá pessoal? Pronto, isso aqui né, errei só isso. Pronto aqui o sapatinho dele, fiz dessa forma aqui ó, de colocar e tirar. Então, aqui, aqui foi dessa forma daquela articulação, aqui coloquei fita para fazer a articulação no cotovelo, né? No braço, aqui ó, aqui, aqui como vocês estão vendo, né? Está o Ben 10. Então agora vamos transformar ele num Homem-Aranha, porque o vídeo de hoje é a transformação do Ben 10 num Homem-Aranha. Então vamos lá, vamos começar pelo corpo, né? Do boneco, do personagem. Então vamos tirar aqui ó, vamos transformar ele num Homem-Aranha. Vamos colocar aqui o corpinho do Homem-Aranha, né? O traje do Homem-Aranha, aqui ó. Na frente já fica o símbolo, né? Do Ben 10 aqui ó. Então vamos agora colocar a perninha, a perninha eu fiz dessa maneira aqui ó pessoal, como vocês estão vendo, encaixa, é encaixada. Então vamos tirar o sapatinho. Por isso que eu fiz dessa forma o sapatinho para tirar, né? O do Ben 10. E colocar, encaixar, aqui ó, o traje do Homem-Aranha, né? A roupa do Homem-Aranha aqui ó. Deixa eu ver se eu coloquei certo, coloquei. Vamos tirar o outro sapato, né? O outro sapato do Ben 10. E vamos colocar a outra parte aqui ó, do Homem-Aranha. E encaixa pessoal, ó, como está ficando. Fiz assim também, o formato assim, do pé do Homem-Aranha, né? Aqui, ó como está ficando. Agora vamos para o braço, né? O braço do Homem-Aranha, né? Aqui ó. O Ben 10 se transformando no Homem-Aranha, tá pessoal? Aqui ó. Tudo de encaixe aqui ó, encaixado. Vou mostrar para vocês aqui de longe, como está ficando. O Ben 10 transformado no Homem-Aranha. Agora vamos colocar a cabeça, né pessoal? A cabeça do Homem-Aranha, né? Vamos lá. Deixa eu ver se eu estou acertando aqui, porque aqui ficou um pouco encaixar. Estava mexendo ali, estava ajeitando. Aqui ó. A cabeça ficou mais ou menos desse tamanho aqui, pessoal. Porque é conforme a cabeça do Ben 10, tá? Do tamanho assim, né? Porque a transformação do Ben 10 no Homem-Aranha. Então, eu teria que fazer uma cabeça mais ou menos que fosse o tamanho da cabecinha do Ben 10, tá? Por isso que ficou assim, desse tamanho, né? Aqui ó. Ben 10 transformado no Homem-Aranha. Ó. Articulado, ó. Sempre continua articulado, tá? Só não articulei aqui, na perna não articulei. Aqui. Vou tirar a cabecinha do Homem-Aranha e vou colocar do Ben 10 para vocês verem, tá? Aqui ó. Ó. Ó, pessoal. Show de bola, né pessoal? Ó. Que da hora. Aqui ó. Então, agora vamos tirar, né? Vamos tirar, vamos voltar para o Ben 10. Aqui. Puxa aqui direitinho, ó. Que é de encaixe. Aqui, tira aqui, ó. O corpinho dele. A transformação dele, tô tirando aqui, que é tudo encaixado aqui, ó. Ó a perna como foi, ó. Como eu fiz, ó. Tem uma nova forma de fazer os sapatinhos de personagem, dependendo da forma do boneco, tá? Do esqueleto. Né? Dependendo da forma do esqueleto. Aí ó. Aqui ó. A outra. Ele encaixa. Aí, nós pegamos aqui, ó. Colocamos a cabeça do Ben 10. No corpo dele, né? E colocamos o sapatinho do Ben 10, pessoal. Não ficou muito parecido, mas eu fiz dessa forma aqui, ó. E pra mim, eu achei da hora. Pode ter ficado um pouco grande, né? Mas é assim mesmo. Aqui, ó. Encaixou, ó. Ó. E fica em pé, tá, pessoal? Tá, ó. Aqui, ó. A transformação tá aqui, ó. Deixa aqui. Aqui a transformação. Do Ben 10. Num homem-aranha. Transformação dele. Deixa eu colocar aqui. Aqui, aqui. Pra vocês verem. Deixa eu colocar aqui, né, pessoal. Aqui, aqui, aqui. Pronto. Tá aí, ó. O Ben 10 e sua transformação aqui, ó. Então, o vídeo de hoje foi o personagem Ben 10 e sua transformação se transformando num homem-aranha. Então, é isso aí, né, pessoal. Então, você que tá assistindo esse vídeo e não é inscrito no meu canal, então se inscreva no meu canal. Compartilhe geral, deixa aquele like e não esqueça de ativar o sininho para você ver todos os vídeos que eu postar. Então, é isso aí. Fique com Deus a todos e até o próximo vídeo. Se Deus permitir. Fui!